Boa Todo mundo, todo mundo? Não, ainda não, tá faltando dois Tá faltando um Tá faltando um Tá faltando um É o Seba Tá vindo já? Fecha, fecha a porta ali embaixo Vou abrir, vou abrir, vou abrir Pode ficar aí, pode ficar aí Vai ligar lá? Fechei a porta aqui embaixo Tô ligando, tô ligando Não, pode ir, pode ir Ligue aí, ligue aí Fechei a porta aqui embaixo, hein Vou ficar aqui atrás Cansamos não, cansamos não Fechei a porta aí embaixo O jogo tava fora Boa Tá Tô marcando embaixo, hein Tô marcando atrás Abriu a porta Viu Conversa com minhas coisas em inglês Vou fazer a pós-gladação Vai muito Sou feio Vai ser difícil mesmo A capital da Austrália é Brelin Da França também Mas o retoque já foi construído com o Laine Resultados de pesquisa do AdWords É, realmente, mano Não, outro dia foi essa Foi engraçada, mano Outro dia tava no metrô Isso que eu fui Aí, Kevin Falei no Discord, tá ligado? No Discord, não No Instagram Eu tava no trem, assim Madeira Sentado Com cachecol Bastante madeira Aí o cara ficou assim me encarando, mano Um maior tempão Aí eu entrei, eu entrei Caraca, o cara tá me olhando, mano Tão vindo, tão vindo Aí daqui a pouco O cara tá morando no Brasil É que não tem desastre É, não tem aí no estacionamento É naturais não, né? Ó, tá aí, tá aí Tá caixado Dois Dois Morto, morto, morto Morto Que isso? Você ajuda aí? Deixa eu me relar Deixa eu me relar Não, tá de boa, tá de boa Marca a porta aí Ah, morri Ele tava... Tem mais um, tá? Onde? Onde tu morreu, cara? Então, é... Na reta do Coisa Onde é que ele matou Tinha mais um ali Onde é que o Coisa tava marcando Tem mais um canal Marcando embaixo ainda Por que a Zayla tá aumentada no topo da tela? Pô, não lutei não, mano Não lutei ainda não, mano Calma, calma, não lutei não Calma, vai devagar, vai devagar Calma, fecha a porta se for o caso Tá aberta a porta, mano O cara luteando aí, velho Não, fecha a porta, mano Ô, cancelador Tem mais um dia que você matou o último maluco Brasil 40 Você tá aqui ou não, mano? Se você abrir a porta sem falar, mano Eu vou atirar Fala qualquer coisa com o seu personagem, mano Antes de entrar Tá aí na porta Ele vai morrer pelo cancelador, tô avisando Ele tá nervoso Ele não quer lute aqui Ele não quer deixar ninguém lutear Eu Quem morreu? Eu Seba Tu morreu? Calma aí Eu tava lá na outra escada Que outra escada? Que outra escada? Que outra escada? Tem mais um lado Tem que fechar essa porta aí, mano Essa é a primeira, Ragox Mano, fecha a porta Por isso que eu tava escutando os tiros E o maluco tava do meu lado Boa, Musga Cuidado, hein Cuidado Traje esporte fino Esse é esporte fino Traje tático de esporte fino Dá uma cobertura aí Cadê? 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 Salve, Maurício Mello Duas Berkut Eu também dropei uma Berkut Tá marcando aí a porta? Tô, tô, tô Tô marcando embaixo, hein Parou que eu tô sem fone Tô, não sei o olho Pronto Se quiser vai lá Vai lá que eu marco pra você Vai mais um, ó Cadê o Brasil 40? Não respondeu? Só peguei a mochila Só peguei a mochila É, eu vou fazer uma exclamação zoom aí Pra galera poder entender Ligueira geral Era do jacaré Opa! Aonde? As costas, hein Aí em cima nas costas, hein Marca as costas aí Marca as costas aí Marca as costas Tá vivo? Quem tava nas costas, tá vivo? Quem tava nas costas, tá vivo? Não, eu tô Matei, 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 matei Desculpa, eu tô Fala, mano Fala Fala Correndo Sou eu, feijando a porta Se correr, fala, mano Se voltar, fala Ó, quem tá luteando aí Tá com uma lanterna ligada na bunda É Tá Deixa ele terminar de arrumar a mochila dele Que ele tá descarregando ali E aí você marca a porta pro próximo cara lutear lá Tô marcando, tô marcando Não, aqui atrás O que faz com bitcoins? Pode vender, mano 140 mil, se eu não me engano, cada um Mas se você... Acho que 10 ou 12, né? Não, tem um... Você troca por uma item case, mano Você troca por uma item case, mano É marketing pra mim Ah, é Conheço, com certeza Eu morei 29 anos no Rio de Janeiro Sei lá Vai pra um case também Ó, tá aí na porta, hein Ou em cima Tiro 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 longe 32 Era player, viu? Beleza O que você matou era player? Sim, sim Nível 50 Tocara o Nick Ahn... Notis ok Pronto Algum de vocês tá andando? Correndo? Eu corri agora, eu corri agora Tô parado, marcando Tá, 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 tá Headcard Ó, tiro Consegue fazer no free market com outros players também O que que tá embaixo? Todo mundo lutiu? Eu tô... eu tô embaixo atrás Todo mundo lutiu? Sim Tem algum healer ali ainda? Posso ir lá então? Vai lá, vai lá, vai lá Vem aqui Quem tá aqui... quem tá aqui na portinha aqui atrás Checa na arma Olha que fica aqui embaixo Marca a porta ali, tá? Deixa eu só ver uma conferir aqui O cancelador tá aqui O outro brother tá lá no fundo, né? Sim, tá no fundo Vem aqui Banda Tem corpo na frente da porta aí também, mano Ó Vidro, hein? Foi aí Tá aqui atrás, não foi? Ó, granada, granada Vai... Vai... Vai ir aí, hein? Vai entrar aqui ou atrás? Ele tá na... Acho que ele vai... Tá, quem tá atrás é o Lee, não é? Aham Quem tá na escada é o John Isso Beleza Acho que ele vai pra você aí, Lee Bom Ele tá na escada Ele tá na escada Eu sei, mas o problema aqui, Junior, é que a gente nunca jogou junto Então aí não dá pra ficar correndo, tá ligado? Falando... Ah, tô aqui, tô ali É bom... É bom... Quando é que você joga com aquela galera nova que você não conhece É bom você sempre jogar devagar A arma que você acha melhor do jogo? Eu gosto muito da... Tem rider aí na frente Da SVD hoje em dia e da M4 mesmo Tinha Esse tipo matou Segura aí, castrador Vou abrir na direita, hein? Abre aí Nada Nada Tem lanterna, tem lanterna Tem lanterna vindo Lanterna vindo Ah, mano, coitado do cancelador Devagar, mano Matei, matei, matei Quase que você matou dois Granador 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 Fechei Fechei, fechei Não, tá de boa aqui em cima O cara tá... O cara tá a andar de cima Tá acabando minhas bala, hein? É que eu tenho alguém pra acabar atrás Tem bala aí? Tem, tem... Dois cartuchos de 30 aqui que eu posso te dar Fica... Alguém marca a porta aqui Qual é a tua arma? É uma AK Espera, espera, espera Deixa eu arrumar meu loot aqui, por favor Pronto Pode ir lá? Pode Não, eu tô... é M4 que eu tenho Ó, tá vindo Tá vindo aí É melhor tu entrar um pouco, deixa ele entrar pra gente poder lutear, mano Senão a gente não vai conseguir Ó, quebrou o vidro Ele tá em cima esse cara Ele tá em cima É em cima Descer... descer a escada Vou tirar um pouco a mira aqui Fica aí, gajo John, vem aqui comigo Oi Vem cá comigo Vou remuniciar, hein? Vou remuniciar, hein? Abre a porta pra mim Abre... abre e volta Opa Abrimos John Fica... fica aqui Marcando daqui Eu vou tentar dar a volta por trás desse cara lá por cima Eu vou tentar dar a volta por trás desse cara lá por cima Vocês dois continuem aí, hein? Cancelador e... Estão marcando Estão marcando Estão marcando Estão marcando aqui, mano Fica aí Fica aí Fica aí, John Tu correu? Correu, correu, correu Olha... Eu acho que ia vir lá embaixo Doidinho pra me dar uma Ó, minha esposa tá me ligando agora O negócio aqui tem dois Ah, velho E aí E aí Vou voltar, mano. Quase morri aqui por cima Quase morri, mano. Quase, quase Ganhar duas listas de ajuda da Nina. Tipo isso Mano, não fica aí não que tem gente vindo aí, ó. Fica, fica marcando que eu tô me rilando. Mas tem um Skavier vindo aí Tá vindo, vai vindo na direita A gente tá vindo na regaça, ó O que tá vindo? O que tá vindo? Responde, caralho Oi? Não tô vindo pra lugar nenhum, não Tô aqui atrás Tô lá em cima Eu vou pular Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ativar. Não tá montado não, tem mal Tava falando com a minha esposa No telefone Eu vou adicionar depois o comando A porta tanqueou, mano. A porta me salvou ali ZRX FPS Valeu pelo sub, mano. Seja muito bem-vindo ao Hitoclean Elite Club. Agradeço demais Com o apoio Não é LightBot não, é Streamlabs Tá marcando aí? Tô Vou lá, peraí Segura Tem três aqui pra gente lutear Tem três aqui pra gente lutear Tem três aqui pra gente lutear Mais aqui em cima Esses aí vai ser foda, mano Ele tá bem ali, ó Se eu puder deixar um Se eu puder deixar um Não, pra lutear vai ter Foi você ali? Não, eu tô aqui atrás Paradinho, desmocadinho Peraí Jon, fica parado Alguém tem alguma coisa pra comer aí? A gente já vai sair, já Calma Cinquenta e nove de lejos Acho que tem tempo Marca, marca a esquerda agora, Jon Onde é que vocês estão? A gente tá aí embaixo Ninguém mais aqui em cima? Não, tá hoje Você tá contigo aí marcando as suas costas Vocês dois estão marcando certinho Continua onde vocês estão Tá vendo aquela porta lá no fundo, Jon? Tem que marcar ela Eu vou pegar o que dá pra pegar aqui E aí eu vou levar pra lá e depois a gente lutei tudo junto Tem espaço na mochila, Jon? Tem Então corre aqui e pega aqui, ó Tem um colete comando e um colete Gen4 Vem rápido Nas costas No cara da esquerda, no cara da esquerda Vou descer do barril aqui Vou descer do barril aqui Só bota na mochila, não tem nada no colete não Tá vazio, dá pra pegar? Pera Se não der, tranquilo Pegou? Não fica parado de frente pra porta não O outro tá vazio, o outro tá vazio Pera Vem comigo, volta A gente vindo É a gente, é a gente correndo por baixo Calma Eu acho que não era correndo Eu vou dropar os loot aqui e depois a gente pega, tá? Faz a mesma coisa, Jon O que você pegou lá? Dropa ali Depois a gente separa tudo E vamos voltar ali que tem mais um corpo Pagar uns drops é exclamação drop pra você ver o vídeo pra como faz a associação E aí assistir a live Vem Vai pela direita, vai pela direita Abre a porta ali pra mim Fica do lado direito Fica do lado direito Isso Pode abrir Abre Tá, vamos entrar até o final ali Vem, 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 vem Marca aqui Ó Fica lá comigo lá Mas fica matando as costas Ah, era player, mano Eu peguei um por baixo que era player, hein Então acabou os player, né? Não sei, vocês mataram alguém aí? Eu matei um player Você matou outro A gente tem quatro, tem seis Tem mais Outro E tem o teste Tá gravando aqui Não foi a gente Não foi a gente Não foi a gente Não foi Não foi eles Vai ficar uma mochila aqui que é aparatos, hein? Se quiser, pode pegar. Deixa só terminar de pegar aqui. Marca as costas, continua marcando as costas. Vai, vem por você aí, o predador, o cancelador. Vem, 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 João, vamos voltar. Deixa precisar de ajuda, volta. Ele entrou por cima. Ele entrou por cima. Calma, João, espera, fica aqui, fica aqui. Fica, João, calma. Fechou a porta. Fechou ou não? Fechou. Será que ele não vai querer dar a volta? Tá correndo. Vai vir por trás de vocês, hein? Aí, Lee, fica aí perto. Ó, tô olhando a porta aqui. Tá madeira, madeira. Deixa eu terminar de organizar o loot aqui. Deixa eu terminar de organizar o loot aqui. Tá andando. Não tô ouvindo, eu tô aqui atrás. Tô de fone, tô de fone. Eu também tô. Ó, correu? Parou ali. Vocês tão aí embaixo, Hitoki? Tão aí embaixo. Mirando na porta ali? Sim. Eu tô mirando na porta. Eu tô embaixo na porta. Eu tô embaixo na porta. Correu. Tá correndo? Tá correndo pra onde? Vocês tem alguma ideia? Eu ouvi pra minha direita. Eu tô aqui atrás. Provavelmente ele vinha pela parte do... Correu de novo. Correu. Ele tá se afastando? Tá se aproximando? Ó, abriu porta. Abreu porta. Granador. Desce, John. Eu vou marcar embaixo que ele pode tá chamando atenção pra alguém da volta. Não saiam pelos fundos, hein? Abriu porta. Eu tô no fundo. Granador! Granada aí pra ele, nele. Cuidado, John. Pode tá com a granada aí. A porta de baixo tá aberta se tu precisar correr, hein? Beleza. Guys, pra sair a gente vai ter que sair por baixo. Tá. Vocês tem espaço na mochila pra lutear? Tem. O granador de novo. Não tinha nada. Quando vocês descerem a escada vai ter um Gen 4 zerado e uma MPX e duas shotgun. Se quiser lutear rápido, pode lutear. Correu. Correu. Afastou? Voltou aí por trás, Jolie. Tá, tô mirando. Ele tá dando a volta pelo outro lado? É. Então, aproveita a chance e desce. E eu? Fico aqui. Não. Vocês dois. Vem, desce. John continua marcando a porta. Quando eles passarem, fecha a porta, John. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Eu tô marcando embaixo, hein, John. Onde tá o Gen 4 aí? Ah, já vi. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta de cima. Fecha. E vem logo, não pode perder tempo. Granador. Granador. Pegou o negócio. Não perde tempo, guys. Não perde tempo. Todo mundo aqui? Vem, John. Sim, sim. Vai, vai. Esquerda. Vai, vai. Esquerda. Vai que eu tô nas costas. Esquerda. Vai, vai. Não pode perder tempo, guys. Tá marcando direita. Granador de novo. Esquerda. Vai, dois pra direita pra puxar o elevador. E vem, vem quem tá na frente e continua indo pra frente. Vai pra esquerda. Pra ativar o elevador. Os outros dois, vai puxar o elevador na frente. Do outro lado, guys. Ah, tá, tá. Foi mal. Não, não tem dois ali. Vai logo, vai logo. Não dá pra perder tempo. Fecha a porta. Último, fecha a porta. Chamei. Marca. Vou marcar a janela aqui. Vai, calma. Ele tá da canganada lá ainda. Relaxa. Pera. Quando o elevador chegar, corre todo mundo. Vai, agora. Vem, 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 vem. Fecha a porta. Bom trabalho, guys. Olha ele correndo aí. Uhum. Chegou atrasado. Ficou com bastante loot, filho da puta. Ah, galera. Bastante por quê? Ficou com três corp lá em cima. Na porta? Tinha uma meta dois que eu vi lá. É. Tá de boa. Pegaram o gen quatro aí também, mano. Eu saí full loot, mano. Nove K. Matei três, matei um player, eu não sabia o quê. Só eu morri. Quatro headshots. Eu não tinha por isso que era um player. Eu achei que era... Eu achei que era um... Dois K. Matei só um player. O cara tava mudinho. Você tinha... Sei lá dois. Você tinha matado um. Aí eu falei, é, tá tranquilo. Eu vou ir, né? Aí tinha mais um deitado.